Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos à Cabinda. Nós estamos de facto na reta final de preparação do início dos voos para o novo aeroporto internacional Dr. António Agustinho Neto. Como objeto de conhecimento público, Cabinda é o destino que foi designado como a primeira rota que a TAG vai operar a partir do dia 10. E portanto nós viemos cá, temos estado a trabalhar nas últimas semanas nesta preparação com as nossas equipas, equipas de operação de terra, as equipas todas operacionais. E portanto viemos cá, que é para também termos um conjunto de encontros com as autoridades locais, nomeadamente o governo da província de Cabinda, autoridades eclesiásticas e a sociedade civil, para podermos então explicarmos de forma mais detalhada aquilo que irá acontecer a partir do dia 10. Os voos a partir do dia 10 para a Cabinda sairão do aeroporto Dr. António Agustinho Neto. São quatro voos que estão programados. A TAG opera normalmente entre 4 a 5 voos por dia. Estamos a falar de 35 voos por semana e mais ou menos 2.500 passageiros por semana. O que é um número significativo de passageiros a transportar e por isso, para nós é um exercício muito importante e que encaramos com muita seriedade. Legenda por Sônia Ruberti